O Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Transporte Coletivo de Manaus passará por uma manutenção programada entre sábado, dia 9, e terça-feira, dia 12. O objetivo, conforme o Sinetran, é melhorar o desempenho dos sistemas. Durante esse período, alguns serviços ficarão suspensos como emissão de cartão, venda de recarga e atendimento presencial nos postos. Os validadores dos ônibus terminais de integração e estações de transferência funcionarão normalmente. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também nos acompanhe em nossas redes sociais.